E sobre a volta dos trabalhos legislativos, reforma tributária e as pautas que interessam ao agronegócio, conversamos agora com o comentarista do Canal Rural e diretor executivo da Abramilio, o Glauber Silveira, que esteve inclusive dentro dessa reunião, pode nos trazer aí um termômetro dessas demandas relacionadas aí nessa matéria, né Glauber? E a sua expectativa em relação à votação no Senado, você acha que todas essas demandas serão atendidas dentro do prazo que é esperado? Boa noite, Glauber. Boa noite, Petri. Na verdade, o que a gente nota é que realmente o senador foi muito claro em falar lá durante a reunião da frente parlamentar que esse texto foi votado de forma muito rápida ali na Câmara. Então, agora no Senado eles vão estar analisando, ou seja, vão estar lapidando um pouco mais. Então, a questão toda é ver quantas mudanças vão ter, porque depois, é importante lembrar, para ele já passar direto, teria que não ter nenhuma alteração significativa. Pelo que eu entendi, pelo que eu pude sentir, vai ter mudança sim, Petri. Então, deve voltar para a Câmara novamente. Então, eu não vejo... Eu acho que isso vai se alugar. Pelo termômetro que eu vi lá, bem acalorado, eu acho que vai dar bastante discussão. Então, os senadores vão querer aprofundar bastante e haja visto que algumas coisas conflitantes, né? Como é o caso dessa questão da líquida, vários pontos, assim, que são importantes para ser discutidos. Esse... O 20 realmente foi bastante discutido. Então, eu não vejo... Eu acho que não vai ser tão rápido, né? Mas tudo vai depender também de quem vai abrir mão de alguma coisa, porque eu acho que vai ser uma queda de braço em alguns pontos ali. Pois é. Você citou esse artigo 20, né? Eu gostaria que você traduzisse, explicasse o melhor para o nosso produtor o que está em jogo nesse artigo 20, se ele for aprovado também no Senado, como é que isso pode impactar a tributação nos estados? Olha, a grande questão, nesse caso, são de alguns estados, né, Petri? O que acontece, por exemplo, você pega alguns estados que contribuem muito, que exportam muito, como é o caso do Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, o próprio Tocantins, Manoel. Então, esses estados aí, o que acontece? Eles acabam exportando bastante e, pela reforma tributária como está agora, com o tempo da mudança, esses estados não vão receber tanto. Então, o que esses estados querem manter? Eles foram ali e eles quiseram manter a mesma coisa dos fundos. É o caso do FETAB, do Mato Grosso, do Funder Sul, do Mato Grosso do Sul, o tributo criado aqui por Goiás. Então, o que esses governadores foram, esses quatro governadores de outro tempo, ali no final, no segundo tempo, colocaram para manutenção desses fundos. Então, o que esse, no próprio Pará também, no caso da questão da mineração, então, no caso, esses deputados, os deputados desses estados colocaram ali, lógico, influenciados pelos governadores, para manter esses fundos onde eles pegam de recurso, arrecado o recurso, em virtude daquela discussão da lei Candida. Então, nada mais é do que manter esses fundos que já tem hoje em Goiás, que tem no Mato Grosso do Sul, que tem, no caso, no Mato Grosso, que tem lá no Pará. É isso que eles estão discutindo, não é a criação de um novo imposto, mas sim a manutenção desses aí, porque eles temem a perda de arrecadação. É simplesmente por isso que eles... E esse foi o argumento dos senadores. Olha, vai ter que fazer estrada, tem que fazer isso, fazer aquilo. Esses estados aí que estão crescendo, produzindo, como é que vai manter? Então, virou essa queda de braço. Mas eu não vi com facilidade. Para começar, são quatro estados, que tem 12 senadores no mês de 81. E eu, então, não vi que está tão fácil de se manter esses fundos aí. Esse artigo deve cair, viu? A não ser que eles consigam realmente amarrar muito bem. Não seria também uma questão de deixar mais clara a redação, né? Porque você diz, quem tem um fundo pode manter, mas isso não pode abrir também para outros estados que não tenham criar esses novos fundos? Não. Daí, no caso, por exemplo, ali, salvo engano, né? Mas está bem claro que seria só a manutenção desses que já estão criados. Não poderiam criar novos. Apenas a manutenção desses fundos que já estão criados nesses estados. Então, essa é a grande... E agora, os senadores desses estados estão brigando muito, né? Eles querem, porque querem muito, porque eles acham importante para poder fechar as contas, fechar as rolhas. No caso, eu vou pegar o Reservo Mato Grosso, né? Então, a argumenta é que está asfaltando, está fazendo estrada e precisa manter esse recurso aí. Então, vai ter que... Mas vai, como disse você, tem que deixar muito claro tudo isso, viu, Pedro? Porque... Mas eu acho que a função, o papel do Senado é esse, né? Esse é o papel agora, deixar muito claro. Perfeito. A gente já tem mais 30 segundinhos, mas eu queria que você falasse um pouco sobre se as importações podem ter algum impacto nessa reforma tributária. Correm algum risco? Olha, dependendo se tiver alguma mudança, né? Pode ter, mas de uma certa forma, não. O objetivo é que realmente se possa exportar e importar de forma tranquila, como eu venho fazendo hoje. É o trabalho que a Frente Parlamentar vai fazer. Perfeito. Glauber Silveira, obrigado pela sua participação, pela sua análise aqui. Uma boa noite e até uma próxima. Até a próxima. Valeu.